Vamos então ver como se utilizavam estas máquinas e se utilizam ainda. Como havíamos dito, temos aqui canos, espécies ovais que fazem variar a existência. Por isso, quem nesta, quem noutras máquinas que tenham canos, nos exercícios monarticulares vamos alinhar o banco, de forma que neste caso, como é uma máquina de elevações laterais, vamos mexer corte com relação ao ombro, vamos colocar ligeiramente abaixo do ponto, do eixo da máquina porque depois vai haver uma certa elevação da cintura escapelar e aí vai ficar alinhado. Para nós, o alinhamento é este. Carga. Carga selecionada, ajustamentos efetuados. Primeira coisa que vamos então fazer é entrar para a máquina, começar a carregar progressivamente os músculos e como é um exercício monarticular, nós vamos fazê-lo de forma lenta, suave, controlada, ok? Sem pulsos nem balanços. Nos exercícios monarticulares, quando começamos a fazer isso, normalmente entram os músculos em ação. por isso nós não queremos, não deixamos de utilizar a máquina naquilo que ela é poderosa. Irritualmente, ok? Uma hangar que podemos utilizar é executar pelo menos as repetições em 6 segundos, 2 para cima, 4 para baixo. Arruxísa-nos. Espírito! Espírito!